Você tem orado e chorado tanto pedindo a Deus uma resposta O inimigo tem desistido o teu coração travando as portas Mas você não é o derrotado, é abençoado É a menina dos olhos de Deus e a magma que você chorou O meu céu, meu irmão, eu quero lhe dizer que Deus não te esqueceu Está sempre por perto, lança toda ansiedade ao pé do Senhor E vamos profetizar que vai dar certo Vai dar certo, os nomes e projetos que o Senhor lhe deu É só ficar no centro da vontade de Deus Que vai dar certo Vai dar certo, é só colocar A sua fé e ação que o impossível passa se é possível, irmão Seu sonho se torna com certeza Continui a confetizar que vai dar certo Seu sonho procede, foi na mão de Deus que vai descer Glória Aleluia Mas você não é o derrotado, é abençoado É a menina dos olhos de Deus e a magma que você chorou O meu céu, meu irmão, meu irmão, meu irmão, eu quero lhe dizer que Deus não te esqueceu Está sempre por perto, lança toda ansiedade ao pé do Senhor E o meu céu, meu irmão, meu irmão, meu irmão, eu quero lhe dizer que Deus não te esqueceu Sua cura Sua cura, sua bênção Sua cura, sua bênção Essa hora que vai dar certo Sentimento Família Pode confiar que vai dar certo Coloca nas mãos de Deus Seu sonho de Deus Tá certo Vai dar certo Seu sonho de Deus